O Alexandre de Moraes caiu numa armadilha, por quê? Porque o Elon Musk agora está sem freio. Agora ele não precisa bloquear ninguém. Ele não precisa mais tirar as pessoas. Ele não precisa mais pagar as multas. Ele não tem mais escritórios no Brasil. Crime cometido nos Estados Unidos, senhor presidente, para que Alexandre de Moraes e a Polícia Federal pudessem manter Felipe Martins preso ilegalmente. Colocando o FBI, colocando tudo isso no jogo, as coisas começam a complicar cada vez mais para o lado do careca. E ele falando uma coisa que ninguém está dizendo. Porque no caso do Felipe Martins, que foi preso de forma injusta, que foi torturado, esse patriota brasileiro, ele foi preso porque houve uma matéria de um jornal e, de acordo com fontes, eles fraudaram o sistema americano para pegar essas informações. Pessoal, isso é muito sério. Porque, ainda que no Brasil é a República das Bananas, você agora está fraudando nos Estados Unidos. e isso pode dar, pode dar M. Pode dar M. Isso aí pode dar M. Porque o negócio aqui é os Estados Unidos. O FBI tem que entrar nisso aí. Isso pode dar M, pessoal. Porque o negócio é sério. Olha só o que o nosso querido aí, o Van Raten, falou sobre isso. Vamos lá. Não sei se vocês assistiram esse vídeo. Vamos analisar a fala do Van Raten aí. Vamos lá. Hoje a gente tem muito vídeo para mostrar. Vamos lá. O que nós vimos com a prisão de Felipe Martins foi mais do que abuso de autoridade. O que já está claro, mas haverá consequências gravíssimas, inclusive para o Brasil, é que houve crime cometido nos Estados Unidos, senhor presidente, para que Alexandre de Moraes e a Polícia Federal pudessem manter Felipe Martins preso ilegalmente. deputado Cajado, Felipe Martins foi preso com base numa suposta alegação da Polícia Federal de que ele poderia fugir do país por ter embarcado com Bolsonaro supostamente para os Estados Unidos no final do ano. Ele não foi. Fábio Alvarez Chor, da Polícia Federal, fez um trabalho tão porco, me perdoem a palavra, que pegou uma das listas rascunho do cerimonial da presidência, a lista 7, porque houve 15 e as de 13 a 15 não tinham o nome de Felipe Martins, para justificar que ele tinha saído do país naquela ocasião e poderia fugir de novo. Pois bem, quando a defesa de Felipe Martins comprova que ele não saiu do país porque a Latam tinha as passagens dele em que ele voou naquela mesma época aqui dentro do Brasil. A TIM comprovou que o seu celular estava funcionando aqui no Brasil. Quando a PGR pede a soltura com base nisso, na defesa de Felipe Martins, Alexandre de Moraes, em vez de soltá-lo, pede novas diligências à Polícia Federal. Eduardo Bolsonaro, eu tenho dito que Fábio Chor, não sei se você conhece esse termo, mas ele é cachorrinho do Alexandre de Moraes. Ele é cachorrinho e capanga do Alexandre de Moraes, esse delegado da Polícia Federal, que na verdade é um bandido porque está cometendo crimes. Aqui, pessoal, preste atenção, porque o Eduardo Bolsonaro, quando o Van Raten diz para ele, o Eduardo Bolsonaro, não sei se você sabe disso, é porque o Eduardo Bolsonaro está sendo processado por esse delegado por chamar essas pessoas de cachorrinho do Alexandre de Moraes. E eu falei para o Eduardo Bolsonaro que, olha, a sua defesa é só usar as próprias falas dos assistentes do Alexandre de Moraes, que dizem que queriam usar jagunços, ou seja, se você está chamando eles de cachorrinha do Alexandre de Moraes, o próprio Alexandre de Moraes e a sua equipe, os seus assistentes chamam eles de jagunços. Então, jagunço, cachorrinho, é tudo a mesma coisa, tá? Então não tem como que de processar. Mas olha só como é que o negócio é sério. Pede novas diligências. Aí aparece o tal de travel history que em todas as páginas que são públicas que você visita do governo americano diz que não pode ser utilizado para fins oficiais porque o travel history não traz informações oficiais de quem efetivamente entrou ou saiu do país. Isso só dá o I-94, que quem foi para os Estados Unidos sabe. Botam o travel history e a defesa do Martins acha engraçado, estranho, aliás, esquisito, porque ele não saiu do país. Como é que apareceu o nome dele, o travel history? Alexandre de Moraes mantém ele preso. A defesa de Martins faz contato com o CBP e a alfândega de Orlando confirma que não tem registro de entrada de Felipe em Orlando naquela época porque não havia registro. Isso sai no poder 360 a matéria de Caio Vinicius no dia 11 de abril de 2024. Isso aqui acontece depois, seu presidente. A defesa faz contato de novo com o CBP de Orlando e o CBP de Orlando diz que vai corrigir então a informação. Em vez de retirar do travel history, colocam o passaporte diplomático de Felipe Martins com o nome dele errado, Felipe Martins, com o passaporte vencido um ano e meio antes da suposta entrada dele nos Estados Unidos, inclusive o passaporte que ele deu parte na polícia por perda ou roubo, não tenho certeza. Como pode um funcionário, uma autoridade dos Estados Unidos ter inserido a posteriori um passaporte vencido como se ele tivesse dado entrada lá no dia 30 de dezembro, 31 de dezembro de 2022 nos Estados Unidos. Vocês estão entendendo o tamanho da fraude do deputado Marco Feliciano? Aí pede de novo a defesa para que seja corrigida essa informação. O que faz o CBP de Orlando? Vamos corrigir. Coloca o passaporte dele atual no sistema. Gente, terrorista pode entrar desse jeito pelo visto nos Estados Unidos assim como Adélio entrou um dia aqui na Câmara dos Deputados o dia justamente do atentado para o Bolsonaro assim que funcionam as coisas também lá nos Estados Unidos. Isso é gravíssimo, senhor presidente. Estou trazendo essas informações porque isso junto com o que saiu ontem sobre Alexandre de Moraes é fatal. Porque não são só crimes cometidos aqui dentro do Brasil. Eu quero saber, senhor presidente, peço tolerância só para concluir a minha fala mais 30 segundos. Eu quero saber e Fábio Schor será convocado na CPI do Abuso de Autoridade. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero saber como a Polícia Federal Brasileira teve acesso a essas informações e quem lá nos Estados Unidos fraudou a entrada de Felipe Martins inserindo inclusive documentos vencidos depois da sua suposta entrada. Ele está solto hoje, mas continua sob abuso de autoridade, usando tornozeleira eletrônica, não podendo falar com outros supostos investigados e não podendo postar nas redes sociais. ele é um homem inocente, pelo menos em que pese do que está sendo agora acusado ilegalmente. E por isso, senhor presidente, não podemos tolerar esse abuso de autoridade, precisamos investigá-lo. Falo com toda a seriedade da Comissão de Relações Exteriores. Precisa manter contato com autoridades internacionais para resolver esse embrolho. Pessoal, isso é muito sério, porque isso envolve a Polícia Federal dos Estados Unidos. Eu falei para as pessoas num vídeo ontem no nosso outro canal que o Elon Musk ele diz que vai aceitar a nomeação o presidente Donald Trump disse se ele ganha as eleições ele vai trazer o Elon Musk para ser um dos seus conselheiros. Então, pensa comigo, pessoal. O Elon Musk ele entra em conflito com Alexandre Moraes. Se você repara, o Elon Musk ele tem brigado por duas coisas. Eu não sei se você tem reparado. O Elon Musk ele tem brigado pela situação na Venezuela e pela situação no Brasil. Semana passada o Elon Musk decidiu tirar o escritório que ele tem no Brasil. Então, o escritório já saiu. Agora, o Alexandre Moraes ele deixou o Elon Musk sem freio. Pensando que ele iria prejudicar o Elon Musk fazendo essa pressão toda, o Alexandre Moraes caiu numa armadilha. Por quê? Porque o Elon Musk agora está sem freio. Agora ele não precisa bloquear ninguém. Ele não precisa mais tirar as pessoas. Ele não precisa mais pagar as multas. Ele não tem mais escritórios no Brasil. Aí você fala, mas Fábio, o Alexandre Moraes ele pode dobrar a aposta e tirar o X do Brasil. Pode. Mas imagina se o Trump ganha as eleições e o Elon Musk já diz que será um parceiro do presidente Donald Trump. O que você acha que seria o conselho do presidente Donald Trump ou o conselho do Elon Musk ao presidente Donald Trump nessa situação? O que você acha que o Elon Musk falaria com o presidente Donald Trump? Olha o Elon Musk mandando um recado. Olha aí. I am willing to serve. Quer dizer, o presidente Donald Trump ele fala assim, olha, eu estou pensando em colocar o Elon Musk, não, o Elon Musk. Estou pensando em colocar o Elon Musk. Aí ele fala assim, I am willing to serve. Ou seja, eu estou preparado para servir. Aí você pergunta, o X, pessoal, não é uma rede socialzinha, o X é o filho do Elon Musk. É o querido do Elon Musk. O Elon Musk descomprou o Twitter e pagou muito mais. Então ele é apaixonado pelo X. E você vê que o Alexandre de Moraes está tentando tirar o X dele. Está tentando censurar o X. Então, ainda que talvez o Elon Musk não venha lutar pelo Brasil, pelo povo brasileiro, ele irá lutar pelo seu X. Ele irá lembrar o Trump o que o Elon Musk fez no X. Ele irá lembrar o presidente Donald Trump o que aconteceu no verão passado dentro do X. Então, isso aqui está muito óbvio. Está muito óbvio isso aqui. Só não vê quem quer. Quer dizer, quem não quiser ver. Mas é óbvio que essa palavra aqui do Elon Musk, que ele está pronto para servir, ele também está mandando. Eu acho que não seria incoerente você pensar isso. se o cara está atacando a plataforma dele, você acha que ele vai esquecer? Porque isso ali virou algo pessoal. Eu olho o Alexandre Moraes e o que ele faz com o Daniel Silveira, que já deveria estar solto, vai ser solto qualquer hora. Por que não solta o Daniel Silveira? Porque ele deve ter escondido a chave. Porque ele vai ser solto a qualquer momento. Mas ele não quer. Ele fica enrolando para o cara não sair da cadeia. Porque é algo pessoal. O Elon Musk com o Alexandre Moraes é pessoal. Várias vezes o Elon Musk fez o Twitter ou o X sobre a situação do Alexandre Moraes. Quando o presidente Donald Trump ganhar as eleições e as coisas estão difíceis aqui nos Estados Unidos, não vou dizer para você que será fácil do presidente Donald Trump ganhar as eleições, não vai ser fácil. A disputa está acerrada. Ontem mostrei para vocês as apostas e as apostas apontavam que o Trump estava na frente. Ou seja, a casa de aposta tem o Trump na frente, Kamala na frente, Trump na frente, Kamala na frente. É uma disputa que está acontecendo. Mas se você repara, vamos lá. Aí tem o Pavinato falando algumas coisas aqui que é interessante. O Pavinato ele fala umas coisas muito boas, né? Vamos lá. No quê? Sempre falei para vocês, o Pavinato quando fala de questões jurídicas sensacional. Politicamente não concordo muito da visão dele, mas jurídica ele é um cara muito bom. Vamos lá. Está tratando de uma um exercício de adivinhação, né? PGR vai definir o futuro de Bolsonaro depois das eleições. Bom, como diz no Evangelho de Mateus, não vamos pensar no problema de amanhã. Os de hoje já são suficientes, um problema de cada vez. Então vamos tratar dos de hoje. Esse aqui nem existe ainda. Olha, então você tem que deixar o like. Outra concorrência aqui. Essa está boa aqui. Barroso ameaça banir as redes sociais no Brasil. Achei que já tivesse ameaçado. achei que mais do que ameaça do que o feito real. Hater. Hater ação. O STF ele está praticando hater ação. O discurso de ódio do STF. E aqui agora a gente vai onde o calo dói. Nós vamos para aquele lugar onde o problema aperta e segura a peão. Então, se não deu like já chegamos a 15 mil, faltam 10 mil para ficar aqui parado entre as pessoas que assistem. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos assim mesmo. A possibilidade de pautar o impeachment de um ministro do STF voltou a ser, é claro, moeda de negociação entre os nossos nobres senadores que negociam sobre a disputa pela presidência do Senado em 2025. Disputa, Geisiano. Disputa. 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 Eu olho para o Senado e falo, disputa. De acordo com o jornal O Globo, porém, a avaliação é de que Moraes Maduro tem muito apoio político na casa do... Cara, essa foi muito boa, cara. Porque quando você fala de Senado brasileiro fazendo acordos com o STF, a disputa é muito bem colocada, cara. Ficou igual o excrementíssimo Lira, né? Porque, na verdade, o que acontece entre o nosso Congresso e o STF disputa, né? estaria qualquer possibilidade de tirá-lo do STF. Já outros ministros da corte são considerados mais enfraquecidos politicamente. Atualmente, existem 22 pedidos de impeachment contra Moraes Maduro. mas Luiz Roberto Barroso também está na mira de parlamentares. E, ao lado disso, isso no Senado, né? No Senado brasileiro. É a mesma coisa que nada o Senado. Só não é a mesma coisa que nada porque dá gasto. E é a gente que paga. Agora, vamos atravessar ali a pracinha dos três poderes com o PH? A gente sai do Senado e vai ali para o STF. mesmo ignorando a gravidade do caso da Vazatoga, os ministros do Supremo passaram a cobrar Alexandre de Moraes para concluir o inquérito das fequenistas. Ó, tchop, tchop, inquérito das fequenistas. Vai, corre, corre, corre. Sigiloso, interminável e mirando 40 opositores ao governo com o uso de provas fabricadas e encomendadas pelo próprio ministro que abriu o inquérito, mandou produzir as provas, vai fazer alguma denúncia e ele mesmo vai julgar, ele mesmo vai punir porque este homem acha que é Deus. A investigação está prestes a completar dois mil dias, como a gente falou ontem aqui no Faroeste. Segundo o Estadão, os outros magistrados cobram a definição de um prazo para concluir e anunciar os resultados. É a mesma coisa do magistrado olhar e falar assim, olha, isso é ilegal, mas como está muito ilegal, corre aí, põe um prazo nesse ilegal para ele ficar legal, não é mesmo que não fique legal ou ilegal fazendo isso? Os ministros admitem incômodo com a eternização do inquérito da fake news. Nossa, que incômodo. Em que Moraes é vítima, autor, investigador, produtor das provas, executor, julgador, é pop, é tec, é mundo, é tudo. Não? Precisamos aumentar o salário dele, está fazendo todas as funções. É muito trabalho. Está injusto, 44 mil está injusto. Mas se bem que eu acho que ele procrastina. Você lembra aquela mensagem do Ayrton Vieira? Ah, o Alexandre está em recesso e quando ele não tem nada para fazer, ele fica caçando pelo em ovo. Alguma coisa mais ou menos assim. Lembra? Rapaz, isso é muito verdade. Mas o problema aqui é o seguinte, é que é tudo verdade. Pessoal, pelo amor de Deus, o cara, ele faz tudo. Ele faz tudo. O cara, cara, é a coisa, cara, é o crime mais óbvio da história da humanidade é você ver o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Pessoal, existem esposas de ministros sendo advogadas em causas aonde são atendidos na Suprema Corte. Pelo amor de Deus. Imagina você, eu sou o juiz. A minha esposa traz um caso perante a mim para que eu julgue. Você acha que eu vou dar uma derrota à minha esposa? Eu estou ferrado se eu chegar em casa, meu filho. Você acha que se a minha esposa vier, porra, levar um cliente e eu der a derrota para a minha esposa? Como é que eu vou voltar para casa aquela noite? Então, eu estou só fazendo uma questão de lógica. Sem contar a grana que ela está fazendo. Como é que uma porra dessa é normal? Só no país das bananas isso é normal. Isso não é normal em qualquer lugar do mundo. Aí você tem o cara que é juiz, ele agora é perito também. Ele não era perito, agora é perito. Porque durante as conversas no WhatsApp, ele também era perito. Porque, olha, temos isso aqui, isso aqui, não é suficiente. Olha, se arranja, faz alguma coisa a mais, inventa alguma coisa. Cara, pelo amor de Deus. E aí, pessoal, nós temos que entrar num lado mais sério que quase ninguém está falando. Tem um vídeo aqui do Manhattan, Van Hatten, diga-se de passar, de Van Hatten, faz um trabalho sensacional pelo Brasil. Vamos pegar algumas matérias. Vamos pegar só essa aqui só para você, para não dizer que eu estou inventando coisas. Eu sei que vocês já viram. Então, vamos lá. Olha aqui, só para você entender o que eu estou falando, tá? Morais determina a apreensão do celular do ex-assessor do TSE. Então, olha só, pensa comigo, pessoal. Pensa comigo, hein? Pensa comigo. Alguém, alguém vaza as falas do WhatsApp. Nessas falas, de acordo com a Folha de São Paulo, é uma falas criminosas, né? Falas que são assim, tipo, ó, eles não têm nada. É tipo coisa jornalística. Seja criativo. Seja criativo. Outras falas falam assim, eu tenho vontade de arrumar jagunços e ir atrás do Alando Santos e prendê-lo. Essas são as coisas faladas. Então, vamos entender. Vamos entender. Nós temos ali crimes, crimes sendo expostos pela Folha de São Paulo, pelo Green Green World. A investigação, a investigação é contra as pessoas que vazaram. A investigação não é o crime. A investigação é quem está sendo investigado. Como é que pode isso, pessoal? Como é que pode isso acontecer no dia de hoje, no nosso Brasil? Não é? Porque não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido a gente ver isso. Então, peraí, peraí, peraí. Então, você tem um crime no WhatsApp, em vez de investigar o crime do WhatsApp, em vez de investigar o que essa pessoa queria dizer em arrumar jagunços para pegar o Alano Santos, em vez de investigar por que as pessoas estão dizendo se você não tem crime, seja criativo. Não, não vamos investigar isso. Vamos investigar quem soltou isso. Ué, que porra é essa? Que mundo é esse que a gente está vivendo? O crime não é investigado. O que está sendo investigado é a pessoa. cara, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O negócio está de cabeça para baixo. Então, imagina você faz uma acusação que uma pessoa começou um crime e você é investigado. Não a sua acusação, não as suas provas, mas você é investigado. Quer dizer, não faz o menor sentido isso? é um absurdo dos absurdos dos absurdos que a gente está vendo aqui e muitas pessoas não estão percebendo. Mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí, o Alexandre de Moraes também, hoje, hoje, ele fez isso aqui. Aí, o Alexandre de Moraes hoje. Decisão fresquinha aí hoje. Vamos lá. Olha isso aí. Moraes retira sigilo de inquérito sobre vazamento de mensagem. Está mostrando para todo mundo o inquérito sobre o vazamento de mensagem. Não é inquérito sobre os crimes que aconteceram nos vazamentos. Não, inquérito é quem vazou as mensagens.